E eu trago agora uma reportagem que mostra como a violência coloca em risco os estudantes de todo o Brasil. Aqui no estado de São Paulo, o trajeto para chegar à sala de aula se tornou um desafio para muitos estudantes. Passos ligeiros de quem tem pressa para chegar ao destino. É o caminho de uma universidade na zona leste de São Paulo. Um caminho cheio de medo. Dá sim, porque aqui está tendo muito assalto, né? Veja o que aconteceu com esta estudante. Ela estacionou o carro na rua às nove da manhã para ir até a universidade, também na zona leste de São Paulo. Quando voltou para pegar o carro, depois do meio-dia, o veículo não estava mais lá. Câmeras de segurança flagraram a ação de dois bandidos. Eles passam pelo carro, olham e voltam. Um deles vai para o lado do motorista, força a porta e abre. Na sequência, os dois bandidos abrem o capô e mexem em alguns fios. Minutos depois, eles entram no carro e fogem. Eu fiquei assustada, né? Achei que isso não poderia acontecer. É ainda mais perto de uma faculdade que deveria ter segurança, né? Camila diz que os furtos têm sido frequentes na frente da universidade onde estuda. Uma pessoa comentou comigo, disse que o meu carro seria o terceiro a ser roubado no mesmo local. 80% dos estudantes fazem esse trajeto. São dois quilômetros da estação de metrô mais próxima até a universidade, num trecho com iluminação precária e sem policiamento. Andar em grupos grandes aumenta um pouco a sensação de segurança. Mesmo assim, é sempre um risco se expor desse jeito, distraído de celular na mão. Tem receio de andar com o celular assim e ser roubada no caminho? Ah, eu tenho, moço. Nossa, você me pegou de surpresa. Como eu estou voltando da faculdade, tem muita gente, acho que eu acostumei. É como aqui, um horário que muita gente tendo aqui para a faculdade, e muita gente ali também tem o apoio da polícia, é tranquilo. Aí eu acabo nem tendo tanto medo. Todo cuidado é pouco. E mesmo assim, não foi suficiente para a Fernanda. Quatro meses atrás, ela foi vítima de um roubo no caminho para pegar o metrô de volta para casa. O assaltante levou o dinheiro e o celular dela. Eu peguei o ônibus, aí um cara estava lá no fundo mesmo, e falou para mim dar o celular, as coisas que eu tinha. De lá para cá, nada mudou. Praticamente, é uma vez ou outra que passa um policial. O relato que a gente acabou de ouvir da Fernanda, mostra a dura realidade dos estudantes, que ficam à mercê da ação de criminosos no entorno de universidades e escolas. Na hora da saída, o receio de ser vítima de algum bandido é ainda maior. Mas eles não têm escapatória. Precisam correr esse risco diariamente para estudar. E já não tem tranquilidade nem à luz do dia. Em novembro do ano passado, um estudante universitário, de 19 anos, foi esfaqueado numa tentativa de assalto em Porto Alegre. A polícia disse que um assaltante chegou exigindo o celular e dinheiro do rapaz. Quando ele se virou para pegar, foi atingido. A fila do restaurante se estendia pela calçada. De repente, as câmeras de segurança mostram a correria de estudantes, todos assustados com um crime que acabava de acontecer. No estado do Rio de Janeiro, o perigo vai além dos roubos e furtos. Quem sai para estudar está sujeito a levar tiro. Confrontos próximos a escolas estão cada vez mais frequentes. Na semana passada, João Vitor Monteiro, de 19 anos, foi atingido na barriga, quando ia para a escola em São Gonçalo, região metropolitana. Segundo a polícia, ele foi vítima de bala perdida durante uma troca de tiros entre traficantes numa disputa de território. De acordo com o aplicativo que contabiliza tiroteios no Rio de Janeiro, são registrados pelo menos dois tiroteios a 300 metros das escolas por dia. E o que é mais grave, só nos dois primeiros meses deste ano, 46% das escolas registraram pelo menos um tiro à sua volta. A segurança, segundo o especialista, é responsabilidade de todos. da PM que precisa se mostrar mais presente nos patrulhamentos, das próprias universidades que precisam levantar os pontos críticos, e até da Guarda Municipal de São Paulo. É o que diz uma lei municipal de 2007, que de acordo com ele não é cumprida. Hoje essa lei, infelizmente, não funciona, a lei está praticamente no papel. E se ela fosse divulgada mesmo, as escolas tivessem interesse, seria uma lei excelente para as escolas, independente se a escola fosse pública ou particular, e até mesmo para o município. Em São Paulo, na saída desta escola técnica, o medo também é permanente. Mulheres nunca saem desacompanhadas. Aí a gente fica com medo. Não é legal, porque ainda mais mulheres saem da noite, nesse horário, a gente se sente um pouco insegura. Quem já passou por apuros, sofre até hoje só de lembrar. A gente tem que se esquivar, sair por outras brechas, para tentar chegar até o nosso propósito, seria a estação do Braz, certo? Morrendo de medo. Morrendo de medo. E o pior é ver que o problema está longe de uma solução. Nesses seis semestres que nós estamos estudando aí, eu vi, creio que umas duas, três vezes o policiamento assim. E o pior é ver que o problema está longe de uma solução.